salve salve galera sejam todos bem vindos estou chegando com um resumo de tudo que pode estar chegando neste domingo na super atualização que está vindo aí vamos falar também sobre a manutenção de quinta-feira que vem a chapa vai esquentar até porque a konami está fazendo um mistério não vazou nenhuma notícia sobre domingo mas vamos analisar tudo agora mas antes eu peço uma coisa para vocês chegando agora deixe seu like compartilhe o vídeo e estamos juntos repetindo deixe seu like para nos dar uma moral e compartilhe o vídeo vamos começar primeiro pela atualização de domingo na atualização de domingo infelizmente a conami não anunciou nada até o momento o que deve acontecer será que teremos surpresa provavelmente sim mitos e mitas até porque quinta-feira passada a conami pegou todo mundo de surpresa e mandou duas box de épico como foi a box é do japão com épicos japoneses japoneses uma outra foi a boxe do nacional team guardião com a can nesta e o roberto carlos então tudo pode acontecer neste domingo até porque o jogo foi atualizado agora para a versão 24 e por isso galera pode ser que a conami não teve tempo de anunciar as box que deve estar chegando domingo então já tá chutando-me só pode ser que a conami pegue todo mundo de surpresa neste domingo e mande algumas box especial e o que já sabemos né sempre ela atualiza os eventos sempre vem um eventozinho oferecendo 50 moedas vem também um evento 2 oferecendo inter de treino e gp isso deverá acontecer neste domingo então calculando provavelmente atualização em alguns eventos e novas boxe de destaques bora ficar ligado neste domingo para ver qual será a surpresa da conami porque tem que ter atualização no domingo então caso tu queira já deixa aí nos comentários do youtube tua opinião sobre esse mistério que a conami está fazendo será que ela não teve tempo para tipo contar umas boxe insanas dos clubes selecto e nos informar antes da atualização então tudo pode acontecer agora vamos falar sobre quinta-feira que vem porque quinta-feira foi anunciado boxe do david beckham isso mesmo provavelmente vai ser uma boxe do night ou uma boxe da inglaterra vamos analisar agora e vamos ver o que a conami escreveu aqui no site informação oficial da conami lista de jogadores especiais planejadas temos aqui o kawagashi e já veio já já está disponível no jogo foi o que eu falei agora pouco essa box do kawagashi eu acho que assim o nome dele pegou todo mundo de surpresa e chegou em uma plena quinta-feira sem ninguém saber viu realmente só tudo pode acontecer aí com a conami e na sequência boxe do david beckham sequência beckham e nas próximas manutenções teremos uma boxe especial também com cheve chenco então tá aqui a lista a gente seguir aqui a ordem é isso boxe do beckham na próxima quinta-feira aqui ela escreve mais e outros premiados jogadores que deixaram suas marcas em diversas competições nacionais e internacionais serão apresentados como jogadores épicos ponto e por outro lado jogadores que forem nomeados técnicos de seus clubes serão apresentados como distinguidos nos próximos dias aí ponto você vai poder contratá-lo usando o contrato selecionado e aleatório veja mais detalhes em cada lista de jogadores especiais essa parte aqui a gente já analisou e aquela quer dizer sobre os giros grátis que chegou e chegou em algumas boxe para gente mas beleza o assunto é boxe né queremos saber sobre a boxe do night ou da inglaterra então tá aqui umas imagens para vocês agora uma pergunta que fica no ar qual será a versão do beckham qual versão do beckham a konami vai adicionar quinta-feira agora esse é o ponto de interrogação temos aqui versão do beckham 2021 essa versão já veio essa versão tipo não agradou muita gente até porque ele só joga em duas posições pegando mesmo mover de mld e de ponta direita para quem não sabe o beckham na versão 2021 ele jogava em várias posições sem perder o over galera jogava de volante jogava de mate jogava de mlg jogava de mld jogava de ponta direita se eu não tô enganado sem perder o ovo ele pegava 101 de over e me parece segundo fontes coreanas e segundo mestre bamba o mestre bamba me falou que a economista trabalhou duro e forte uma nova versão do beckham e deve jogar em várias posições diferentes estilo 21 então vamos cruzar os dedos para que isso bata então tá aí mensagem do mestre bamba informando que esse beckham vai estar apelação total então temos aqui uma opção 2 pode ser que ela lança essa carta também que já está no banco de dados galera essa cartinha já está no banco de dados da konami e faz tempo que não vem alguém se lembra em quase todos os vídeos a gente citou a chegada desse beckham dessa versão e não saiu do papel ainda então pode ser que nesta quinta-feira a konami lance essa nova versão do beckham ou essa aqui também ó essa versão versão que tem essa versão também que está sendo trabalhada neste momento nova versão de épico do big time o mesmo design da caixinha do mestre do roberto carlos nestas e o oliver can então tá aí para vocês um da uma dessas três versões vai pintar quinta-feira eu vou chutar a versão 2 ou a 3 para vocês entendeu ou essa aqui ou essa aqui onde essas duas devem vim agora vamos falar também um pouco também sobre outros outros épicos do big time que foi anunciado tipo chefe chenco galera e temos aqui o chefe chenco e o chefe chenco pode pintar uma box especial nas próximas manutenções também com a presença do tot eo e o e o snyder tá vendo temos aqui ó uma previsão para as próximas manutenções lembrando que a sequência está assim ó box do david beckham e box do chefe chenco deve chenco pode vir uma box especiais da liga italiana como foi anunciado aqui nesse nessa imagem pode ser que uma box especial da liga italiana com chefe chenco pote eo snyder então tá aí para vocês uma sequência insana que pode acontecer é uma pergunta que fica no ar e vou perguntar para vocês logo e aí vai arriscar na box do night você está guardando moedas para box do beckham eu já ouvi muitos comentários de usuários inscritos do meu canal me informando que está acumulando moedas só para esse david beckham galera a versão vai pegar faísca mesmo viu uma das versões mais aguardada do jogo e agora vamos aguardar quinta feira para ver qual versão a konami vai anunciar aí para vocês mitos e mitas informações do nosso nosso querido futebol 2024 domingo provavelmente teremos alguma surpresa vamos cair no aguardo que surpresa será essa e quinta-feira já temos aqui coisas confirmadas que a box do david beckham aí para vocês informações top chegando agora deixa teu like compartilha o vídeo e um grande abraço tamo juntos o 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